Não, 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 não... Vou pensar seriamente em vender o Tesla. Estava a ver que o Papa não ia embora. Quiseram nos escamar, acabaram-se camados. Não comprem cara e... Cala-te! Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia! Estamos agora super atrasados para a clínica porque eu vou finalmente terminar o vídeo da clínica dos dentes mostrar ao mundo o tratamento que fiz aos dentes e vamos terminar essa etapa e vamos fazer uma coisa que já não fazemos há muito tempo que é um vídeo de uma invasão a um restaurante. E é isso. Vamos embora. Carro de la mansa. Pessoal, é verdade. Tenho uma atualização para vos dar. Vocês sabem que a clínica onde eu estou a fazer o tratamento dos dentes chama-se Clínica Paulo Freitas. Fica ali nos lugares da estação. Mas será que é Paulo Freitas mesmo? Não, não é. Mudou de nome. Pois é. E o Helio comprou a parte dele e decidiu dar o nome Albuquerque. E para contextualizar o Helio é um dos donos da clínica foi a pessoa que me contactou para eu fazer até o tratamento lá com ele e foi ele que comprou a parte do sócio. Mano, qual é que é a freguesia mais merdosa de Setúbal? É a Alcoxite! 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 Finalmente estradas limpas, meus amigos. Estava a ver que o Papa não ia embora. Eles se rentabilizam por causa disto? Do Papa? Esse Papa, minha mano! Se ele visse na minha zona, mano! Bro, esse microfone que eu comprei aqui está todo fudido. Todo fudido. Comprei-o supostamente novo na Amazon. Agora que eu pedi a devolução. Já vi que aquilo vem da secção dos usados. Isto era usado. Mas os três, uma. Ou o áudio sai tipo normal. Ou o áudio sai tipo todo fudido, todo arrebentado. Ou então o áudio sai tipo a metade. Só ouves na direita. Que é isso que aconteceu no último vlog. Vocês viram e comentaram essa merda. Mano, ele faz-me bem lembrar aquele amigo... Aquele amigo bem pequenino do Santos Santos. Dentro do Cascais. Se o palhaço do McDonald's fosse caucasiano e o Stasso Bué de Gelado da Corneto. E se tivesse 70 anos... Era isso aí. Bem, vamos então filmar. Olha, a ideia é... Eu vou ter que fechar estas portas, estás a ver? Clínica Albuquerque. Vem cá dar um salto se terem um queque na boca. Parece o Cristiano Ronaldo! Porra, mano. Antes tinha Dente de Rata. Agora tenho o Dente de Ronaldo. Tem que bater, mano. Tem que bater, mano. Tem que bater, mano. Aqui não vai invadir o restaurante. Não, não. Aqui não vou invadir. A gente só queria mesmo uma coitinha rápida. Tipo, tens o quê? De patas de farangue? Tens as fenas? Eu agora tenho um videoclipe a filmar. Em breve. Eu acho que se... Estou a pensar em contratar aqui as tuas amigas. Fazer o videoclipe, acho que o clipe ia ficar mesmo pesado, mano. Não, mas mesmo... Acho que o clipe ia ficar mesmo pesado. Nem pesado, mano. Nem pesado, mano. Não podíamos filmar em barco. Tínhamos que gravar num sítio mesmo que aguentasse com o peso do clipe, mano. Não, mano. Pessoal, já é a terceira vez que acontece merda com o cartão aqui neste parque de estacionamento. Desta vez foi porque perdi o cartão, ok? Perdi o ticket, não encontro o ticket em lado nenhum e queria saber se me consegui emitir um novo ou pôr o valor para pagar. Quando se perde o ticket, tem que pagar 28,80. Eu não encontro nenhuma informação que diga que ao perder o ticket tem que se pagar 28,80. Onde é que está essa informação? Estou? Estou sim. Estou o quê? Estou a chamar a polícia? Está-me a querer roubar? Não está escrito em lado nenhum. Ela está a querer roubar 30 euros. É isso que ela está a querer fazer. Nem é assim que se rouba as pessoas, mano. As pessoas não sabem roubar, caramba. Bem, vamos tentar sair atrás deste companheiro. Aquele que basicamente disse que me ajudava a passar a cena sem ter que pagar. Não sei se isto vai dar certo, mas pode sentar. Quiseram-nos escamar. Quiseram-nos escamar. Acabaram-se camado. Mais uma vez a chegar ao zero no contador da bateria aqui do Tesla. Será que é desta que ficamos parados na estrada? Isto é edição depois, se quiseres. Estamos a 250 metros da estação, rapazes! Sempre que eu começo a falar com a intensidade, o América vai estar a fazer... O que acontece é o carregamento terminado pelo utilizador. Agora tenho que esperar cerca de 1 minuto e meio, dois. Está bem. Ok. Vamos aguardar mais um pouco. Está bem. Já vou para a linha. Está, obrigado. E aí, rapazes, estamos mesmo fodidos. Eles vão estar a arranjar a seleção. Já volto à linha. Querem andar na conversa, a rir para caralho com as amigas. Já volto à linha. Está, obrigado. E aí, rapazes, eu acho que estou a pensar seriamente em vender o Tesla. Passo demasiadas vezes com este tipo de problemas. Não tem gasolina, gás óleo e pôr-me nas p****s, meu. Vocês acham que eu devo vender o Tesla? Que carro é que vocês acham que eu devia comprar? Deixem aí embaixo nos comentários. O rival e o casaleiro assinaram o alarme lá de casa. Pessoal, estamos a arriscar muito neste momento para irmos ao próximo ponto de carregamento. Já estou, tipo, foda-se, passado com esta merda. Impossível conduzir. Impossível conduzir. Impossível conduzir. Oito minutos? Quatro quilómetros? Impossível conduzir, puto. Foder à grande. Três quilómetros. Isto não vai aguentar três quilómetros. Não vai. Não vai, não vai, bro. Não vai. Estás completamente feridos. Não, 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 não. Veículo, encerrar. Morreu. Pessoal, estamos completamente lixados. O Tesla ficou completamente com zero. Estávamos aqui, apanhamos uma saída, que era uma subida. E o carro não conseguiu. Cara, rapazes, acabei por ligar um amigo meu, o Hugo. Ele, pá, tem vários conectos e eu acho que ele vai conseguir safar. Ele acabou de dizer que vai ligar ao cunhado dele para ver se ele consegue ajudar. Pronto. E é isso. Se não, pior dos cenários, ligo para a seguradora. Seguradora, vem cá. E leva-me o carro até ali. Ajuda está a caminho. Vamos ver se eles me conseguem safar. Rapazes, estávamos tão perto de chegar aqui a este ponto de carregamento. E ficámos encalhados a 100 metros dele. O culpa é minha, o culpa é minha. O culpa é minha. Como vocês sabem, eu já era suportivo fazer o vídeo ao restaurante. Mas se lhe vir a esta merda, não deu. Então, acho que o meu pessoal lá desse restaurante está a querer marcar o vídeo para setembro, para mais tarde. Então, já, este vídeo acabou por, pronto, ficar adiado. Não vamos fazer este vídeo agora. Moral da história, concluído e resumido, não comprem carotilhas. Ai, companheiro. Carna não vai-se. Morreu. Como o casaleiro faz drogas leves? Américo, vai para o caralho. Se eu fosse polícia e tu ladrão, era louco. Free. O patrocinador deste vídeo é LeonBet Casino Online. Portanto, se vocês gostam de apostar, têm o link aqui afixado nos comentários, com o dobro do depósito de até 500 euros, mais de 150 free spins. Agora, qual é que é o jogo que eu gosto de jogar aqui na Leon? É o Aviator. Vou-vos mostrar aqui como é que funciona. Bem, neste momento há uma rodada a acontecer. Ou seja, se eu tivesse apostado, tinha aqui já feito 5 vezes o meu dinheiro. Pronto. E o objetivo é que o avião suba, 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 suba. E vocês tirem o dinheiro antes que o avião crache. Ok? É isto. 12 vezes? 13 vezes? 14 vezes? Fica puta, velho. 50 vezes? 60! 70! Aí, 88 vezes. Bem, vamos lá apostar agora nós. Portanto, 50 eurinhos para ver se conseguimos pagar aqui o revoco. Bem, vamos lá ver. Bora lá, conseguirem aqui uns 100 pauzinhos. Bora lá, 100 pauzinhos. Tal, sacadinho. 100 paus. Só para maiores de 18 anos. Joguem com responsabilidade. Volta para o vídeo. Ajuda! Ajuda! Ligando na Power Bank. Finalmente! Chegou! Bora, caralho! Que puta de situação. Como é que estamos, meu mano? Mano, olha, está aqui a torradeira. É aqui que tens de pingar tal coisa do revoco. Cala-te! E já tivemos que rasgar aí a peçazinha. Rasgar não, tivemos que cortar um bocadinho da película para poder tirar a peça do revoco para fora. Mas isso, pá, isso é um menos, isso nem me está a chatear. Eu só quero é mesmo sair daqui. Quanto menos tensão, melhor, sabes? É que eu vou ter mesmo que rebocado mais atrás. Ok, pessoal, vamos agora tentar então rebocar o carro. Arrestar o carro até ali acima. Vamos lá ver. Andou! Não, 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 não. Não anda, não anda. Foda-se. Chamar reboque, tranquilidade, vou ligar. Quantos quilómetros é que tem o carro? Ah, zero, dizer. Agora, a baria, a baria falta de bateria. A baria mais ridícula do sempre. Meu rico nisso é a Micra. Foda-se que aquilo nunca a baria. Finalmente, vamos conseguir, vamos conseguir, vamos fazer aquilo. Tira ao pé do trevão. Não aceleres muito senão és mortado. Tira para cá um bocadinho. Tira ao pé do trevão. Vai direitando. Vê. 2.6. É daqui, tenho o Nissan Micra de 2001. Se você me der este Tesla e eu dar o meu Micra, eu não posso atrever. Tira ao pé do trevão. Tira ao pé do trevão. Tira ao pé do trevão. Foda-se.